Um homem que tentava se esconder da polícia na cidade de Manhoaçu, ele acabou sendo preso pela polícia civil. Segundo as informações, ele é suspeito de participação em um homicídio em Caratinga, numa estrada de terra. Dia 3 de março do ano passado, a gente percutiu esse crime aqui, né? Um casal foi vítima, inclusive aí. Me lembro dessas imagens. É, o BG à época noticiou esse crime aqui amplamente, né? É, quem vai continuar então a falar sobre essa história é a Alessandra Garcia, que tá com a gente aqui. Alessandra, bom dia pra você, informação. Bom dia, Nico, pra você. Bom dia pro pessoal que está conosco aqui ligado no Balanço Geral. Ô, Nico, essa ação aconteceu na tarde de ontem lá em Manhoaçu, né? Foi pela polícia civil de Manhoaçu. E essa ação, ela foi realizada, né? Por esses policiais, na casa de um homem que é suspeito de participação em um homicídio que aconteceu no ano de 2022, na cidade de Caratinga. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e também de prisão. Esse homem que foi feito esse cumprimento de mandados na casa dele, esse homem, ele estava foragido na cidade de Manhoaçu. Após essa prisão, esse homem foi encaminhado para o presídio e, com relação a esse crime, Nico, a gente vê aí nas imagens, como você bem disse, a gente acompanhou na época. Esse crime foi o seguinte, duas pessoas foram executadas com tiros dentro de um carro que estava numa estrada de acesso à localidade de Dom Modesto. Essas pessoas mortas, elas moravam na cidade de Caratinga, mas elas estavam, elas moravam em Caratinga, mas elas eram da cidade de Manhoaçu, Nico. Obrigado, Alessandro, por essa informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Deixa a imagem aí, Déssio, por favor. Eu me lembro desse crime aí, ó. Tá vendo esse pedaço de árvore aí atravessado, essa galha aí, ó? Provavelmente, e agora que vai ser explicado, né? E agora que vai ser explicado. Inclusive, o delegado ou o Ministério Público pode requerer a reconstituição desse crime. Vai explicar, porque esse pau aí na estrada significa o quê? A pessoa vai ter que parar o veículo para tirar o obstáculo. É o momento que acontece a execução, né? Eu me lembro desse caso. Lembro amplamente desse caso aqui. Foi dia 3 de março de 2022, né? É. E agora começa, então, a solucionar, né? Desvendar. O suspeito foi preso aí. Vamos aguardar agora o desdobramento. A gente está atento aqui, acompanhando isso de perto.